Senhor Presidente, senhores vereadores, eu quero aqui também convidar a todos os nobres pares que fazem parte da Comissão de Economia na próxima quarta-feira, às 9 horas e 30 minutos. Teremos a presença aqui dos secretários de finanças Marcos Garcia, jurídico doutor Porto, Maurício Porto e do procurador do município, doutor Ricardo Chama. A vinda dos secretários e do procurador é para nós tratarmos assuntos concernente ao projeto que está nessa casa, o projeto de refins. Então, eu quero aqui convidar todos os membros da Comissão de Economia para que estejam presentes, para que possamos, juntamente com os nossos convidados, para que possamos tratar assuntos desse projeto, tirar todas as dúvidas que certamente temos, já foi levantado por alguns pares, e possamos aí, tirando as dúvidas, porque esse projeto vem, vai vir à pauta, novamente. Então, eu peço a todos para que estejam presentes. É um projeto importante para a nossa cidade, tem muita gente, eu digo, pessoas que estão, que querem acertar os seus impostos com o município, e esse é o momento em que nós, também, o momento em que nós estamos vivendo, é econômico, o país passa por uma crise econômica, e a cidade, certamente, eu tenho acompanhado alguns municípios, vereador Marcos, alguns municípios que já estão até as prefeituras, estão tendo um horário até as duas horas da tarde, e isso é muito preocupante. Então, por isso, eu quero aqui, convidar todos os vereadores, para que possamos participar, e, se tivermos alguma dúvida, certamente teremos aqui, secretário de Finanças, secretário jurídico, o procurador município, para que possamos tirar todas as dúvidas, e que possamos aí dar continuidade aí nesse projeto, que certamente virá a pauta depois dessa discussão. É só isso, senhor presidente, eu agradeço. Muito obrigado.